Argel e imigrantes ilegais nigerianos viajam para campo de trânsito em Tamaraceta antes de serem deportados de regresso ao Níger. Zimbabwe, o exército promete manter a neutralidade nas eleições de 30 de julho. Níger, o presidente francês Emmanuel Macron celebra a cultura africana em concerto em largos após encontro cimeiro com o presidente Mohamed Bouhari. Líbia, membros do Crescente Vermelho recuperam corpos de migrantes que se afogaram ao largo da costa de Tajura. Mauritânia terminou em Noakchot, 31ª sessão da cimeira da unidade africana, com participação de chefes de Estado, primeiro-ministros e ministros estrangeiros. Legenda Adriana Zanotto